Excelentíssimo Senhor General de Divisão João Chalala Júnior, Comandante da 2ª Região Militar. Senhor Coronel Wilson Roberto Agostinho do Nascimento, Assistente do Comando da 2ª Região Militar. Hélio Donizete Sanata, Prefeito do Município de São Pedro e Diretor do Tiro de Guerra de São Pedro. Senhor Capitão, PM Eduardo Otanabe Passonato, Comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar de São Pedro. Senhor 1º Tenente, Júlio Moacir da Silva Fagundes, Delegado da 10ª Delegacia do Serviço Militar de Piracicaba. Senhor 2º Tenente, João Evangelista Corrêa Neto, Auxiliar de Estado Maior do Pessoal do Comando da 2ª Região Militar. Senhor Subtenente, Luiz Eduardo Paes Figueira, Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 02774 Leme. Senhor Giliard de Lima, Coordenador de Projeto Integração. Senhor Alcides Vital, Diretor da TV de São Pedro. Senhor Luciana Balmer, Proprietário da Empresa Lu Balmer, Presidente de Decorações. Demais militares que acompanham a comitiva. Amigos empresários, amigos atiradores, atiradores, tiros de guerra. Bom dia! Bom dia, Subtenente! Cumprimentar os nossos formandos, os nossos reservistas que vão estar aqui, vocês que fazem a diferença aqui para a gente. Dizer que é uma honra muito grande recebê-lo e poder, através deles, dizer a palavra que o Brasil precisa de vocês. Como sempre, não só agora, não nesse momento, não nessa solenidade, mas na vida, de cada um de vocês, no futuro, que cada um de vocês escolherem para fazer pelo Brasil, para trabalhar pelo Brasil. Para ser empresário, para ser trabalhador, para ser o que vocês quiserem, o que vocês entenderem que ajuda o país. Mas nunca esqueça que vocês, sozinhos, não são nada, mas nós, todos juntos, somos o nosso país. General, seja sempre bem-vindo. Aqui é uma honra, um prazer recebê-lo. A cidade de São Pedro está de braços abertos. O senhor disse que sempre que tem muita estrela por metro quadrado. Espero que São Pedro continue sempre assim, sendo bem visto e privilegiado. Que Deus possa continuar abençoando a todos e muito obrigado. Atiradores do tiro de guerra de São Pedro, bom dia! Bom dia, comandante! Há vontade, relaxa a posição. Senhor prefeito, Hério Donizete, as minhas primeiras palavras são de agradecimento ao senhor. Tenho certeza que a sua agenda é bastante cheia e o senhor encontrou um momento para prestigiar o nosso tiro de guerra. Muito obrigado. O capitão Watanabe, obrigado por ter vindo aqui. É sempre um privilégio termos a nossa polícia militar, o nosso corpo de bombeiros, junto com o exército. Nós somos parceiros há muitos anos. E nós não podemos esquecer o seguinte. que quando nós fomos combater na Itália, a nossa polícia militar estava presente. Naquela oportunidade, o exército não dispunha da polícia do exército. Então foram representados, foram incorporados ao exército militares da nossa polícia militar. Aos nossos militares aqui das cidades vizinhas, Campinas, Piracicaba, muito obrigado por terem vindo. Obrigado aos civis que estiveram aqui, a nossa assessoria de imprensa também. É um privilégio muito grande termos aqui. Mas eu gostaria de me dirigir rapidamente aos nossos atiradores. Quando o Wagner, o subtenente Wagner, falou hoje que os senhores são os reservistas, reservistas de segunda categoria, eu gostaria de dizer o seguinte. O Brasil, quando se preparou para a segunda guerra, ele precisou dos seus reservistas. E foram os reservistas, também os reservistas, dos nossos tiros de guerra, que participaram da segunda guerra mundial. Sempre coloquem os valores que vocês aprenderam, primeiro nas suas casas, nas escolas e no tiro de guerra, à frente. Tenham um alicerce. A árvore só é grande se ela tiver um alicerce profundo. E o nosso alicerce está na nossa história, está na nossa formação moral. Como eu disse, vocês são jovens. Não tentem trilhar o caminho fácil. Todo homem, para ter estabilidade, ele deve ter o seu trabalho, ele deve ter um apoio espiritual, seja ele qual for, seja qual for a religião. E ele deve ter uma família. O homem de bem, ele está assentado sobre esse tripé. E esse tripé está assentado sobre os valores da nossa nação. E no Brasil, conta muito com vocês. Vocês têm tido um excelente desempenho esse ano aqui no tiro de guerra. Continuem colaborando, continuem apoiando essa população que tanto nos apoia. É um privilégio estar aqui, é uma visita rápida, depois vou a Teracicaba, mas tenho certeza que não será a primeira visita a essa acolhedora cidade. Muito obrigado a todos pela presença e oriento aos nossos atiradores, aos nossos jovens atiradores. Continuem trilhando o caminho do bem. Continuem colocando em prática todos os valores, os bons valores que vocês aprendem. Atenção, se a sua vontade. Tenhamos todos uma boa jornada. Atenção, se a sua vontade. 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 Atenção, se a sua vontade.